o cara já tá no primeiro cara tá falando tiro muito fora terceira Guerra Mundial aqui fora vocês não tem ideia Eita porra eu tô vendo que a gente vai chegar levando na boca já ó não atira nos caras e não atira nos caras os caras são multiplayer aqui tem NPCs e multiplayer é você se você atirar no multiplayer no outro player você vai virar ou você vai ficar marcado como vermelho aí os outros caras cara você vai ter os caras não tá marcado com vermelho é mas os caras já são do vermelho não NPC tem aquela vida de fula Player não entendeu os caras do aqui isso aqui é tudo player vai matar os caras não vamos pegar esses caras não não se for player não não atira por o que é porque se você vai marcado como Rogue não não é assim se você tiver marcado como Rogue qualquer um pode te matar sem ser penalizado mas por que eu não posso matar os caras então é porque você vai ficar marcado como Rogue cara tão louquinho para dar tiro é tipo uma parada aqui de tipo de boa vizinhança entendeu a gente tá aqui de boa mas os caras que estão marcado de Rogue a gente não pode matar esse sim então tava na nossa frente não eles não estão de Rogue não tava marcado amarelo ó tipo esses caras aqui ó eu tô atrás um cara aqui ó o cara normal quando ele tiver marcado de Rogue ele vai ficar com o life vermelho então ele tinha uma caveirinha em cima dele e isso isso mesmo é isso que tava na nossa frente é esse adversary era vontade de matar esse cara mano ai que vontade se você atirar num cara Rogue a pessoa para e fica Rogue aí é legal hein aí é legal caralho olha só galera aqui ó eu eu acho vocês morrer olha só que que delícia esse adversário tá parado aqui velho só tá de olho só a arma dele é melhor que a nossa sai fora é vambora ó npc npc chega aqui chega aqui tô chegando tudo isso aí npc piscando tão se matando o npc e se tiver alguém lá lá que lá é player é ó não rostar aí gente não atira não atira ó ó ah vocês atiraram no cara não atirei não atirei eu errei atirou sim a gente tirou logo agora vocês quer me fuder me beijam velho é beta Flávio calma velho não é o cara aí caralho puta 89 segundos era só esperar 20 segundos que a gente ia parar de ser um cara caramba tem alguém atirando vai tomar no cu vocês eu corri mano tem gente atirando vai lá chorando ali ó tem um cara de amarelo ali eu tô tirando nele não é npc é é é é ele perfil da marinho life deles eles tem leva em cima e gols a a e eles sempre vão ter um nome genérico, tipo cowboy, tá ligado? Não tem ninguém que chama cowboy. Vai, vai saber. O cowboy vai te pegar. Ó, matei, velho. Matei na granada ainda. Vai, sai daí, maluco. Vem, p***. Dark zone range. 30 segundos. Mas cuidado, hein, esses caras aí ficarem olhando pra gente. Ai, caraca. Nossa, levei tiro pra caramba. Os caras tão matando agora. 15 segundos, gente. Não, não, não combate. Caralho, foi mal. Ah, você quer me fuder, velho. 15 segundos, cara. Ai, caramba, eu vou morrer, caraca. Ah, não, vai a merda, velho. Morri, morri, velho. Eu vou perder todos os meus itens, velho. Não, quando você morre aqui, você perde XP pra caralho. Você perde a porra toda. Sério? Ah, morri, ó. Morri, mano. Você acha que senão todo mundo ia ficar louco? Olha lá, os caras vão pegar todos os meus itens, mano. Ai, que zica, velho.